entre dois importantes tipos de movimentos das placas tectônicas. O primeiro, como está mostrado no quadro para vocês, o movimento vertical das placas tectônicas, que a gente conhece como epirogênese, também já trabalhado no encontro anterior. E nesse encontro de hoje a gente vai trabalhar especificamente os movimentos horizontais e também, evidentemente, esses movimentos, como são os mais descritos pela literatura, são também os mais recorrentes e os mais cobrados nos principais concursos vestibulares e no Enem. Os movimentos horizontais da placa também são conhecidos como movimentos de orogênese. E aí eu dei o destaque ali no quadro para vocês com o prefixo ouro. O prefixo ouro indica algo muito importante. Ouro corresponde à montanha. Então, orogênese é a gênese de montanhas. Essa movimentação horizontal da placa é fundamental na orogênese, na formação de montanhas. Seja a partir da convergência das placas tectônicas, e aí a gente tem o movimento de convergência com o dobramento dessas mesmas placas, e efetivamente a formação de montanhas, seja a partir da divergência de placas tectônicas, e o surgimento de montanhas, que são montanhas vulcânicas, como, por exemplo, isso que está aqui no quadro agora. Essas são as montanhas vulcânicas chamadas de dorsais mesoatlânticas. Um tópico extremamente importante que a gente vai abordar na aula de hoje. E aí eu tracei para vocês aqui três tipos de movimentos horizontais das placas tectônicas. O primeiro movimento de convergência, movimento de convergência fundamental, movimento mais completo em termos da nossa diversidade tectônica. Então você tem tectonismo, vulcanismo, formação de dobramentos modernos e por aí vai. Movimento divergente, a gente vai ver bastante hoje também, na nossa encontro de hoje, trabalhando principalmente com a formação dos grandes oceanos do planeta Terra. E o movimento tangencial. Só que antes eu vou mostrar um diagramazinho para você entender o que acontece efetivamente com as placas tectônicas ao entorno do planeta Terra. Eu desenhei as placas tectônicas no encontro passado com vocês, expliquei o conceito de placas tectônicas e agora eu vou começar a deslocá-las. O primeiro exemplo que está aqui no quadro é o seguinte, uma placa hipotética A, placa hipotética B, C e D. No caso da placa B, vamos focar na placa B. Vamos pensar que a placa B seria como se fosse a placa da América do Sul, chamada também de placa sul-americana. Ô professor, eu preciso decorar nome de placas para fazer uma prova, para fazer o vestibular e por aí vai. Não! Nome de placa não é trabalhado com cobrança obrigatória dos vestibulares. Mas, evidentemente que algumas placas acabam ganhando mais recorrência e você acaba pegando o nome dessas placas. Por exemplo, como a placa de Nazca, no assoalho do Oceano Pacífico, e a placa sul-americana, a placa que constitui a base do continente sul-americano. Ok? Não tem problema. Mas, não, você não tem que ficar decorando o nome da placa de cocos, o nome da placa ainda australiana e por aí vai. Não! Não precisa ficar bitolado com isso não, beleza? O grande lance aqui é, a placa B possui um movimento de convergência com a placa A. Mas, se ela converge com a placa A, significa que ela está afastando também da placa C. Então, ao mesmo tempo, eu tenho um limite convergente da placa B, uma área limítrofe convergente em D, e um limite divergente com C. Então, a mesma placa tectônica apresenta um limite convergente e um limite divergente. Essa mesma placa pode apresentar também tangenciamento com uma outra placa tectônica. E é por isso que eu gosto desse diagrama, que está presente num belíssimo livro, o livro dos primos Allan e Arthur Straller, uma grande referência para os professores que estão acompanhando aí. Não deixem de procurar o livro chamado Geografia Física Moderna, do Allan e do Arthur Straller, que é uma referência para a geologia incrível. E nesse caso, olha só que interessante, ao mesmo tempo, uma placa apresenta três tipos de limites completamente distintos. Divergentes, convergentes e tangenciais. Esse limite tangencial é muito especial. Cria uma falha chamada falha transformante. Essa falha tem a seguinte característica. Primeiro, nos limites tangenciais, eu encontro um altíssimo grau de metamorfismo. Ouve, Tim, pô, para aí, eu não entendi o que é metamorfismo. Metamorfismo é a recristalização dos minerais, dado o aumento de temperatura e barra ou pressão. Para você que é estudante, tome nota, escreva, fazendo uma menção ao saudoso Milton Santos, ele sempre citava isso, tome nota. Então, para você que é estudante, agora tome nota. O metamorfismo é a recristalização dos minerais da rocha, promovendo uma alteração tão substancial dessa rocha, que você pode falar de uma mudança até na própria estrutura rochosa. Exemplo, as rochas sedimentares químicas, chamadas calcário, tem um mineral base chamado de calcita, CaCO3, CaCO3, elas se transformam no mármore quando metamorfizadas. Isso significa que o calcário, submetido à pressão e temperatura elevadas, acaba se transformando em mármore. E isso, o rinite está atacando hoje. Gente, eu juro que é só rinite, tá? Olha só, o calcário, quando submetido à pressão e temperatura, acaba sendo transformada em mármore. Aquelas ligações químicas presentes nesse mineral, na calcita, acabam sendo recristalizadas, transformadas. O exemplo que você pode entender de forma super simples, super fácil, sempre vai ser estado o carbono grafite e carbono diamante. Quando você submete carbono grafite, composição básica de carbono, carbono grafite, a elevada pressão e temperatura, essas ligações químicas aqui serão totalmente alteradas, e esse material será transformado em carbono diamante. Quando eu submeto rochas, a elevada pressão e elevada temperatura, como por exemplo, nas áreas limítrofes das placas tectônicas, especialmente no limite tangencial e no limite convergente, eu metamorfizo as rochas. O calcário, que é uma rocha sedimentar, se transforma no mármore, que é uma rocha metamórfica. O artilito, que é a rocha sedimentar, se transforma na ardósia, que é a rocha metamórfica. O arenito, que é a rocha sedimentar, se transforma no quartilo, que é a rocha metamórfica. O granito, que é a rocha magmática, intrusiva, plutônica, se transforma na rocha metamórfica. Isso é o metamorfismo. Então, o metamorfismo é a característica clássica de limites tangenciais e limites convergentes. Dito isso, a gente entra no tectonismo, que é uma outra característica fundamental dos limites tangenciais. Limites tangenciais no planeta Terra são fortíssimos em atividade tectônica, juntamente também dos limites convergentes. Por isso, eu chamo de limites ativos, limites que apresentam elevado grau de tectonismo. Então, esses terremotos são terremotos muito fortes. Por exemplo, com o terremoto clássico, que é esperado na Califórnia, pela falha de San Andrés, uma área voltada ao limite tangencial, uma falha transformante, associada ao limite tangencial das placas tectônicas. E nessa falha de San Andrés, na Califórnia, nós temos a expectativa, a perspectiva, de que um grande terremoto vai chegar. Esse terremoto tem nome, é o Big One. Esse Big One poderia ser tão forte que ultrapassaria 10 pontos a escala Richter. Por isso, algumas pessoas colocam a escala Richter como uma escala aberta hoje, e não com uma escala fechada de 0 a 10. Nesse ponto, a gente entra aqui na previsão de terremotos, um tópico extremamente importante. Professor, eu consigo prever terremotos? Consegue. Existe previsão de terremoto a longo prazo, previsão de terremoto a médio prazo, e previsão de terremoto a curto prazo. A longo prazo, se eu habito essas regiões, eu limito, eu fiz as placas tectônicas, com destaque para limite convergente, para limite tangencial, obrigatoriamente, eu sei que vai acontecer um terremoto. Se eu moro em Tautau, no Oceano Pacífico, no Chile, se eu moro em Antofagasta, no Chile, se eu moro em Concepcion, no Chile, eu sei que uma hora ou outra vai aparecer um terremoto, não tem muita opção, não tem muito jeito. Essa previsão a longo prazo é clássica, normal. Agora, a previsão que é interessante, a previsão a médio prazo, dada a ciclicidade dos fenômenos naturais. Presta atenção no seguinte, fenômenos naturais são cíclicos. Então, você tem, inclusive, os terremotos sendo cíclicos. O terremoto Big One, ele é esperado na Califórnia, porque um terremoto de grandes proporções já chegou na Califórnia. que é o terremoto que atingiu a Califórnia na primeira década do século XX, atingiu São Francisco em cheio, praticamente 75% da cidade foi destruída. O detalhe é que hoje, na Califórnia, a gente tem, só na megalópolis de São São, quase 40 milhões de habitantes, São Francisco e São Diego. Então, você pega esse pedaço todo, São Francisco, Los Angeles, São Diego, você tem, ó... Um ponto muito interessante é que aqui, o cássico lá de 2011, que atingiu a usina nuclear de Fukushima, no Japão, ele também é um terremoto cíclico no Japão, beleza? Ele é um terremoto de grandes proporções no Japão, tem ciclicidade também. Por isso, a perspectiva do ano. Agora, em relação à previsão de curto prazo, ela é bem mais complexa, ela está associada, em geral, a terremotos premonitórios, que são terremotos que precedem um grande evento tectônico. Esses terremotos, por exemplo, foram identificados em 1975, na China, com cinco horas de antecedência, e os grandes geólogos chineses conseguiram dar as autoridades e evitaram muitas mortes. No Japão, você tem métodos também de previsão de terremotos, que são interessantes, existem previsões de terremotos hoje com 30 minutos de antecedência, uma hora de antecedência também, e que conseguem efetivamente soar o alarme para a população, e a população, a partir de treinamento prévio, evita e reduz muito o grau de mortalidade desses terremotos. Então, existe tecnologia, técnicas, a ciência consegue prever os terremotos? Consegue com o grau de acurácia que não é tão expressivo assim. Então, tomem cuidado. Muita gente fala assim, olha, terremoto é impossível prever. Vamos com muita calma com essa fala. Essa fala é muito imprecisa cientificamente. A gente consegue prever terremoto, mas, infelizmente, a gente ainda não consegue ter uma acurácia tão grande em relação a isso. Beleza? E aí, feita essa explicação, vamos lá no limite convergente. E eu esqueci de falar com vocês, gente. Mandem dúvidas. Eu estou com o contato aberto aqui para eventuais dúvidas, mas até agora, ninguém está com dúvida. Então, segue, siga a lapelota, segue o jogo. Em relação ao limite convergente, limite convergente é o mais completo de todos os limites tectônicos, os limites das placas tectônicas. Por quê? Você tem informação de dobramentos modernos, lembrando, aqui, basicamente, gente, eu vou pegar um exemplo do seguinte, pouca gente entende o que é dobramento, né? Como é que uma rocha consegue dobrar? Porque uma coisa é eu pegar e tentar dobrar um livro. Beleza, eu estou dobrando um livro. Outra coisa é eu pegar a pia de granito da minha casa e tentar dobrar. Então, a gente não entende isso. A explicação para isso, gente, é o seguinte. No interior das placas tectônicas, o grau geotérmico é mais elevado, então significa que você tem temperaturas mais elevadas. A temperatura para algumas rochas, para algumas rochas, oferece uma certa ductibilidade a essas rochas, ou seja, esse material, quando submetido a um esforço de compressão, pode acabar sofrendo dobramento. E aí, basicamente, pode acontecer sim isso aqui. Olha, se eu aplicar um esforço compressivo na rocha, ela pode dobrar. Voltando, quando eu aplico um esforço compressivo aqui, olha, o que acontece com a altura dessa folha? A altura aumentou. Se a altura aumentou, eu posso ter a formação de cadeias montanhosas dobradas. A origem dessa montanha é qual? A origem dessa montanha, chamada Cordilheira dos Andes, é o dobramento gerado pelo esforço compressivo no ligente entre a placa de Nasca e a placa sul-americana. Pronto. Uma montanha pode ser formada por dobramento, ou uma montanha pode ser formada por vulcanismo. Vulcão forma a montanha. Exemplo, Monte Fuji no Japão, montanha. Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, montanha. Aqui, vulcanismo, vários vulcões no Chile, por exemplo, eu tive o prazer de subir uns vulcões ativos mais altos do mundo, 5.600 metros de água. muito próximo ao Orros del Salado, também no Chile. O Chile tem a cadeia vulcânica de mais de 500 vulcões ativos. Então, isso significa que, em relação ao vulcanismo, o vulcanismo também pode formar montanha. Sacou? Nós temos lá no canal do YouTube do Terra Negra, um vídeo só sobre o vulcão Lasca, diga-se de passagem. A gente foi a primeira equipe de professores do YouTube brasileiro a subir o vulcão Lasca, o vulcão ativo. A gente produziu conteúdo sobre vulcão em cima do vulcão. E aí, nesse caso, vulcão também pode ser uma montanha. Óbvio que o vulcanismo pode gerar montanhas. Há exemplo dessa dorsal meso-oceânica aqui, que daqui a pouco eu chego no limite divergente para vocês. Então, se esses dobramentos foram formados nos últimos 65 milhões de anos, ou seja, são dobramentos recentes, são dobramentos da era cenozoica e um chamo de dobramento moderno. Se esse dobramento foi formado, por exemplo, no pré-cambriano, há mais de 543 milhões de anos atrás, há mais de 600 milhões de anos, eu tenho um dobramento antigo. Então, vamos pegar o caso aqui da Cordilheira dos Andes, no Chile, das Rochosas, nos Estados Unidos, do Atlas, no Marrocos, dos Alpes, na Itália, na Suíça, da Himalaia, no Nepal, Butão, Índia, China, Paquistão. Todas essas montanhas que eu vou acarar são dobramentos modernos, elas foram formadas nos últimos 65 milhões de anos. Já no Brasil, muita gente de forma totalmente equivocada fala que o Brasil não tem montanha. Definitivamente, as pessoas que falam que o Brasil não tem montanha não tiraram isso da geografia, não tiraram isso da geologia. O Brasil tem muita montanha. O Brasil tem, por exemplo, a Serra do Espinhaço. A Serra do Espinhaço tem uma orientação norte-sul interessante. Ela sai lá do... da Chapada Diamantina e desce até Minas Gerais, passando como espia dorsal de Minas Gerais. Porção sul da Serra do Espinhaço chamada Serra do Cipó. A Serra do Espinhaço, a Serra do Caparaó, a Serra do Caraça, o Espigão Mestre, a Serra Geral, a Serra do Mar, a Serra do Corral, a Serra do Cipó, enfim. Esses conjuntos montanhosos brasileiros são os formados no proterozoico superior associado ao pré-cambriano. São cinturões zorogênicos antigos. Então, se vocês procurarem, e aí principalmente para os professores que estão assistindo essa videoaula, se vocês procurarem efetivamente no Jurandirós, Geografia do Brasil, procurar na Geografia Física Moderna, procurar no Decifrando a Terra, procurar no Para Entender a Terra, procurar no Geologia do Brasil, um livro incrível. E aí sim, em todas as grandes referências bibliográficas, o Brasil está carregado de montanha, nós temos dobramentos antigos rebaixados pelo processo erosivo já nos últimos 600 milhões de anos, beleza? Então sim, o Brasil tem montanha. Nós temos um vídeo sobre dobramentos modernos no canal Terra Negra e temos um vídeo sobre montanhas no Brasil no canal Blá Blá Logia também. Então, isso ajuda muito a estruturar essa base para você que é aluno, ajuda muito porque você vai ver o processo de formação de montanha também, muito útil, tá? E aí, dito isso, feita essa explicação, já falei para vocês o que é dobramento moderno. Além disso, essas áreas são tectonicamente muito ativas, muito ativas. Por isso que o Círculo de Fogo do Pacífico, uma região com forte concentração de limites convergentes, é tão intenso, tectonicamente quanto vulcanicamente. Vulcões ativos e tectonismo muito forte. Associando isso e tentando entender mais justamente isso, a gente precisa diferenciar o que é escala de intensidade do que é escala de magnitude. A escala de intensidade proposta por um vulcanólogo italiano chamado Giuseppe Mercalli é uma escala de intensidade de danos econômicos, danos sociais causados por um evento, por um evento vulcânico. Um evento tectônico, perdão. Mercalli era vulcanólogo, foi ele que identificou erupções, por exemplo, como a erupção estromboliana, o vulcão estromboli, o vulcão vulcano também na Itália. E nessa escala de intensidade, ele mensura, quantifica os danos sociais, estruturais, econômicos causados pela passagem de um terremoto. Já o Charles Richter, propôs diferente. Charles Richter, ou Charles Francis Richter, é um geólogo americano da Califórnia, que propôs em 1935 a sua escala. É diferente da escala de Mercalli, que foi proposta pelo Mercalli em 1902. A escala de Mercalli tem bases subjetivas, empíricas, da vivência. A escala Richter tem bases científicas, ela é pautada no sismógrafo. Ela mensura cientificamente a quantidade de energia envolvida no processo. A amplitude das ondas que vai ser mostrada efetivamente pelo sismógrafo, iniciando de zero, partindo até 10. Não atua, o terremoto mais forte já registrado. A partir de 1935, quando a escala passou a existir, foi um terremoto em 1960, no Chile, que atingiu 9,6 pontos na escala Richter. E aí a gente chega num ponto que é muito importante para os concursos, para os vestibulares e para o Enem. Saiba diferenciar as duas escalas. E outra, não tem só as escalas não, viu? Por exemplo, principalmente para os professores que estão acompanhando, estudem também bastante sobre o momento sísmico. Momínico é bem interessante, apesar de ser comparativamente em termos quantitativos próximo à escala Richter, beleza? E aí, em relação a essa questão da escala de intensidade para os alunos e para os vestibulares, é muito importante fazer dois estudos de caso. Haiti, menor economia latino-americana, 7 pontos à escala Richter no ano de 2010. Nesse ano, 100 mil pessoas morreram. Chile, concepciono Chile, um país bem estruturado, que tradicionalmente tem forte atividade tectônica, um terremoto de 8,8 pontos na escala Richter, quase 100 vezes mais forte que o terremoto do Haiti e matou apenas, entre aspas, 500 pessoas. Por que o terremoto 100 vezes mais fraco matou muito mais gente, matou 100 mil pessoas? A condição infraestrutural do país muito precária, beleza? Então, quanto maior a condição social e econômica de um determinado país, menor vai ser o valor no índice da escala de mercado. Quanto menor for o grau de desenvolvimento econômico e social, maior vai ser o valor relativo à escala de mercado. Beleza? E aí, dito isso, a gente trabalha com o seguinte, eu coloquei aqui uma explicação muito importante do que é a subdução. principalmente quando nós temos a convergência entre duas placas tectônicas. Uma de origem oceânica, que é mais densa, composta por basalto. Basalto é a rocha mais densa que a rocha que compõe a placa continental, que é o granito. Basalto é a densidade estimada de 3 graus, 3 gramas por centímetro cúbico, enquanto o granito, 2,8 gramas por centímetro cúbico. Quando uma placa formada por uma rocha mais densa, como vocês podem observar aqui, uma rocha mais densa entra em convergência com a outra, essa rocha mais densa tende a subductar, ela tende a mergulhar porque ela é mais densa. E nesse mergulho nós temos a formação de magmas diferentes, nós temos a formação, é o chamado magma de segunda mão, magma andesítico, não é todo esse nome, né? Subir o vulcão Lasca, se vocês observarem depois com o seu tempo livre lá no canal Terra Negra do Vulcão, o vídeo sobre o vulcão Lasca, as rochas não são tão escuras quanto o basalto tradicionalmente que a gente imagina. As rochas são rochas um pouco mais claras. Esse magma andesítico é muito importante porque é um magma de características mais densas, mais viscosas, magma magma rio-lítico também. E aí esse tipo de magma acaba criando erupções vulcânicas mais perigosas. É diferente do magma, por exemplo, lá no Havaí, que cria a chamada erupção havaiana. Erupção havaiana é uma erupção bem mais tranquila no grau de explosividade de vulcões, o VEI, que é o grau, o índice de explosividade dos vulcões. Esse tipo de erupção havaiana é super simples. É a erupção que acontece em Galápagos, no Herta Ali, então, enfim, tá aí. Se diferencia muito das erupções, por exemplo, strombolianas, vulcanianas, pelenianas, plenianas, ultraplenianas, hidromagmáticas, que são erupções diferentes. A gente está no momento em que o Krakatoa, o Anak Krakatoa, agora, na sexta-noite, entrou em erupção sexta-noite aqui no Brasil, sábado de manhã lá na Indonésia, entrou em erupção novamente. O Krakatoa é um vulcão de erupção clássica pleniana, entrou em erupção em 1883, e essa erupção acabou colapsando o edifício vulcânico do Krakatoa, o estrondo gerado pela erupção do Krakatoa em 1883 acabou gerando, sendo ouvido a 5 mil quilômetros de distância, uma cortina de fumaça de cinzas vulcânicas a 16 quilômetros que bloqueou parcialmente a entrada da radiação solar e fez com que aquele ano fosse um ano sem verão. Então, você tem basicamente o chamado inverno vulcânico em função desse processo. A chuva ácida é muito forte, podendo chover até chuva de ácido sulfúrico. No grau de explosividade vulcânica, Krakatoa tem os maiores sínteses de explosividade da história da humanidade. Junto com Tombora também em 1815 e que foi muito importante também, gerou outro inverno vulcânico, o Talpo na Nova Zelândia, o vulcão Toba na Indonésia, próxima à Kuala Lumpur da Malásia, além disso o Yellowstone nos Estados Unidos, além disso o Monte Santa Helena também foi interessante. Então, é importante saber essas erupções mais clássicas, mais históricas. A erupção recente agora do Anak Krakatoa que é um filho, na verdade ele era o neto já do Krakatoa antigo que explodiu efetivamente, beleza? E aí, nesse caso, toda vez que uma placa mergulhar para baixo da outra, ela empurra a outra para baixo também, olha. E aí, esse fato de empurrar a outra um pouco para baixo cria zonas muito profundas do oceano que eu chamo de fossas oceânicas. As fossas oceânicas são as áreas extremamente profundas associadas à subducção da placa, ao mergulho da placa, por exemplo, como a fossa peruana que chega a mais de 8 mil metros de profundidade, por exemplo, como a fossa das marianas das Filipinas atingindo 11 mil metros de profundidade, a fossa das marianas das Filipinas é mais profunda do que em Malay que tem de altura. Beleza? E eu tracei para vocês aqui, antes de abrir para as perguntas, tracei para vocês limite oceânico continental, formação da Cordilheira dos Andes, clássico. Placa oceânica, placa oceânica, formação do arquipélago vulcânico japonês. A placa tradicionalmente mais velha e mais fria é subducta para a outra placa. Esses dois tipos de convergência promovem a subducção. Já a placa continental com a placa continental, existe um fenômeno, ao invés de uma placa se subductar necessariamente para baixo da outra, essa placa vai sofrer obducção. Ambas as placas vão acrescer juntas e é um grande exemplo de formação da Cordilheira do Himalaia. Beleza? Vou abrir para dúvidas agora. Tem aqui, Pedro de Oliveira, tem possibilidade de terremoto no Brasil? Não só tem possibilidade, como tem muito terremoto no Brasil, muito. Como eu disse, a atividade tectônica é muito forte, muito associada tradicionalmente, vamos ver aqui, tradicionalmente, a limites convergentes e limites tangenciais. O Brasil se encontra no que a gente chama de domínio intraplaca, viu, Pedro? Domínio intraplaca é a porção central interiorana da placa tectônica, está afastada das áreas limítrofes dessas lascas da litosfera, dessas placas tectônicas e, portanto, os terremotos no Brasil têm uma característica diferente dos terremotos no Chile. Os terremotos no Brasil vão envolver magnitudes inferiores. E, nesse caso, existem cinco. Por isso que eu falei, não só existe terremoto no Brasil, como tem muito, muito terremoto no Brasil, é muito importante ficar claro. A aula de hoje é importante, porque tem muita gente que fala aqui, primeiro, Brasil não tem montanha e, segundo, Brasil não tem terremoto. Gente, Brasil tem terremoto, Brasil tem montanha, Brasil tem furacão, Brasil tem tornado, chupa a caldinha leite, sacou? E aí o grande lance é o seguinte, tem cinco motivadores de formação de terremoto no Brasil. Primeiro motivador, a própria colisão andina. Quando ocorre esse limite convergente, essa convergência de placas tectônicas aqui, parte dessas ondas físicas reverberam até o Brasil. É por isso que qual é o estado brasileiro com a maior ocorrência, frequência, magnitude de terremotos? O estado mais ocidental do Brasil, que é o estado mais próximo da Cordilheira dos Andes, é o Acre. O Acre é o estado brasileiro com a maior frequência e magnitude de terremotos. Primeiro fator. Segundo fator, muito terremoto por reativação de falhas. Ceará e Rio Grande do Norte são muito recorrentes com terremotos por causa disso. Tem uma cidade clássica de terremotos no Rio Grande do Norte, que é João Câmara. Além disso, Minas Gerais, o norte de Minas, a região de Montes Claros, Itacarambi. A única morte registrada na história do Brasil em função de terremotos está no norte de Minas, num distrito da cidade de Itacarambi, chamado Distrito de Caraíba. Eu fui lá em Caraíba produzir conteúdo para o canal do YouTube do Terra Negra para explicar isso. Nesse distrito, a casa caiu na menininha e a menininha de sete anos de idade morreu. E aí o grande lance de terremoto aqui no Brasil é que pode ser por reativação de falha, que é o segundo motivador que eu falei. As placas tectônicas são totalmente heterogêneas por dentro. Por dentro elas são totalmente falhadas. E essas falhas se deslocam, como as placas também se deslocam. E a cada deslocamento das falhas no interior da placa tectônica nós temos terremotos. Então, sim, eu já mostrei dois motivadores de terremotos no Brasil. Terceiro, regiões cársticas, regiões de muitas grutas, muitas cavernas. Cavernas e grutas podem desabar, podem solapar. E esse solapamento, desabamento de grutas libera muita energia na forma de onda sísmica. Quarto motivador de terremoto no Brasil, mineração, utilização de explosivos em áreas de mineração, também responsável por gerar terremoto. Quinto fator para a geração de terremoto no Brasil, usinas hidrelétricas. O reservatório de água de uma usina hidrelétrica pode gerar um sobrepeso aos pacotes rochosos que estão embaixo da usina hidrelétrica e isso liberar algumas ondas sísmicas e gerar terremoto também. Em geral, o que você pode falar, não que o Brasil não tem terremoto, não, o Brasil tem muito terremoto, mas o que você pode falar é que os terremotos brasileiros têm magnitude inferior aos terremotos das áreas limitrofes das placas tectônicas como nos limites convergentes e nos limites agenciais. Respondido, Pedro, beleza? E aí, vamos ver se tem mais dúvida. Sury, Sury Francos, professora, existe vulcão no meio do mar? Existe. Cordilheira, chamada Dorsal, Mesoatlântica, que eu vou explicar daqui a 3 minutos e 17 segundos, e o Havaí. O Havaí é um caso interessante. O Havaí é um caso à parte, é um dos exemplos de hotspots no nosso planeta. O Havaí está no centro do Oceano Pacífico, mais ou menos na altura latitudinal da Califórnia, só que no centro do Oceano Pacífico é um dos estados americanos, foi aqui que nasceu o Obama, inclusive. E no Havaí, existe vulcanismo intraplaca. O vulcanismo não está associado só às áreas convergentes e divergentes. Existe vulcanismo no interior da placa tectônica, por exemplo, no Havaí. Esse vulcanismo intraplaca ocorre porque a placa tectônica está aqui e existe aqui uma pluma mantélica no manto, na poção da astenosfera. Essa região aqui, olha, a placa tectônica mexe, mas a pluma mantélica é fixa. A placa tectônica mexe e a pluma mantélica é fixa. Essa pluma mantélica é capaz de fundir a placa tectônica e cria um vulcão no fundo do mar. Esse vulcão cresce, 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 vira uma ilha, fica... E aí é o caso do Aquilauea lá no Havaí. Beleza? Então, sim, respondido aos sulifrancos. Camille, poder explicar mais sobre as placas tectônicas? Na aula passada, eu expliquei tudo sobre placa tectônica e deriva continental. Giovanna Kahn, e furacão já aconteceu no Brasil? Já. Furacão Catarina aconteceu no Brasil no início do século XXI, o furacão que atingiu o litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Brasil tem furacão sim. O que a gente pode falar é que a frequência é muito menor quando comparado ao Mar do Caribe, Golfo do México e Oceano Atlântico Norte. Principalmente pelo tangenciamento de correntes marítimas frias, fazendo com que a temperatura superficial do mar, a TSM aqui no Brasil, seja menor. Beleza? Mas tem furacão sim. Tem tornado para dar com pauta. Tornado tem demais no interior do Brasil. Érica, Érica Rombor. Qual seria o impacto social no Brasil se acontecesse o termo de grau 10? O termo de grau 10 é acontecer no mundo o impacto social é monstruoso. O termo de grau 10 na escala Richter é animalismo. Nunca foi registrado na humanidade. Espera-se que o Big One possa ultrapassar isso. E aí, para você ter noção do que vai acontecer, a Califórnia vai ser separada dos Estados Unidos e vai abrir um braço de mar entre o território da Califórnia e o restante do território americano. Qualquer país chegou, passou, passou de 8 pontos na escala Richter é quebradeira. Beleza? Vamos lá. Existem quantos tipos de magmas? Suri, acho que a Suri Franck perguntou. Basicamente, existem 3 tipos de magmas. Os magmas que vão gerar o basalto clássico, que aí é o que a gente imagina, magma desítico e magma riolítico. Existem mais, só que, só de você saber esses 3 tipos de magma, você já está entrando no nível superior. Tem muita, mas muita formação de nível superior em geografia do Brasil que não diferencia tipo de magma, beleza? Então, se atente efetivamente às origens do vulcanismo mesmo. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo lá pelo Terra Negra, comigo nas redes sociais também, que eu te passo material sobre isso, beleza? Inclusive, fizemos uma live sobre o Krakatou agora, nessa semana. Foi segunda-feira. E aí, voltando aqui para a gente encerrar o nosso encontro de hoje com o limite divergente. Eu expliquei para vocês tangenciamento, convergência e agora a gente tem que falar sobre a divergência. Quando o interior de uma placa tectônica é rompido, beleza? Só responder essa última dúvida. Rafael mandando a dúvida aqui. Possibilidade de tsunami no Brasil? Sim, possibilidade, sim, já tivemos tsunamis no Brasil em outros momentos, mas tsunamis muito mais fracas quando comparados, por exemplo, a do Japão. É raríssimo, tá? Muito remota a possibilidade, mas nunca, em hipótese alguma, coloque assim. O Brasil não tem possibilidade de ter um tsunami. Isso não existe. Agora, é remota ao extremo a possibilidade de termos uma tsunami no Brasil. Por quê? Porque o Brasil e o continente africano, ou seja, o continente sul-americano e o continente africano estão se divergindo. Esse limite divergente não tem como característica fundamental o tectonismo intenso. O que vai acontecer para divergir um continente? Na aula passada, eu expliquei para vocês que a Pangeia se fragmentou em diversos continentes. Por exemplo, o Gondwana se fragmentou aqui entre África e a América do Sul. Isso está acontecendo hoje, tá? Óbvio que para uma escala de tempo geológico, mas hoje você consegue observar isso no continente africano chamado Rift Valley africano. O riftamento são as forças distensoras que quebram a placa tectônica e transformam uma placa em duas. Riftamento quebra da placa tectônica, separação da placa tectônica. É isso que aconteceu aqui, olha. Península Arábica, Mar Vermelho. O Mar Vermelho é o resultado da quebra dessa placa. Placa Arábica para um lado, placa africana para o outro. O Mar Vermelho no futuro, já que ele continua se expandindo, lembrando, numa escala de tempo geológica, dezenas de milhões de anos, ele pode virar um oceano. Igual aqui, olha. Tá vendo essa zona aqui? Saindo da Eritreia, passando pela Somália, Tanzânia, Ruanda, Uganda, Moçambique. Essa região toda aqui está sofrendo separação, quebra. A quebra dessa placa tectônica vai abrir um braço de mar, por exemplo, como o Mar Vermelho. Beleza? Então, o riftamento cria separação da placa tectônica em duas. Essa separação pode ser tão forte, criando um espaço tão grande entre elas, que o mar avança e se transforma em um oceano. Foi o exemplo da separação do Gondwana, da criação do continente africano e do continente sul-americano, há 200 milhões de anos atrás, formando o Oceano Atlântico. Só que, se eu separo material do manto do planeta Terra, material da astenosfera, vai acender na forma de vulcão. E aí, eu tenho a formação de diversas montanhas vulcânicas. A gente chama essas montanhas que formam espinha dorsal dos oceanos de dorsais mesoatlânticas ou dorsais meso-oceânicas, porque todo fundo de oceano tem dorsal. E essas dorsais aqui, basicamente, são montanhas vulcânicas. E por isso, eu criei aqui, olha, expandiu o fundo do oceano. O oceano cresce, o assoalho oceânico, o leito oceânico, o fundo do oceano cresce. Beleza? Vamos lá para as dúvidas, para a gente sair aqui, não tem dúvida. Então, colocado isso, a gente tem a seguinte situação no quadro. No quadro, hoje, eu trabalhei com vocês os três limites associados à movimentação de placas tectônicas. Vamos pensar aqui, eu vou fazer uma analogia com vocês para vocês entenderem a divergência, que em geral gera muito problema com os alunos. Fazendo essa analogia, seria o seguinte, aqui, nesse rift vale do continente africano, onde fica aqui a Tanzânia, o Kilimanjaro, o Seringhete, o Lago Vitória, enfim, região belíssima do ponto de a gente fica muito bonita. Essa área aqui é como se fosse um embrião de um oceano. Por quê? Eu vou te mostrar aqui de forma muito didática. Eu tenho um pincel vermelho e um pincel verde. Eu vou separar o pincel vermelho do verde, beleza? Só que eu vou colocar em cima desse pincel o pincel preto. Então, está aqui. Quando eu separo o vermelho do verde, o que vai acontecer com o preto? Cai, óbvio. Então, quando ocorre a quebra de uma placa tectônica, de um continente, um continente quebrou no meio, existe uma região que vai sofrer rebaixamento muito substancial. Essa falha vai criar pontos rebaixados chamados grábeis e pontos altos chamados roços. e isso existe aqui hoje. Essas regiões rebaixadas vão ter avanço da água do mar. Futuramente, isso aqui vai virar isso aqui, o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, futuramente, vai virar isso aqui, o Oceano Atlântico. E o Oceano Atlântico continua se expandindo? Continua. Significa que se o continente sul-americano e o continente africano estão se separando e a Terra é uma esfera, o que vai acontecer do outro lado? vai formar um novo supercontinente. O ciclo de ruptura e formação de supercontinentes é o ciclo de Wilson. Muito importante. Antes da Pangeia, nós tivemos um outro supercontinente chamado Rodínia. Então, os supercontinentes se formam e se quebram, sofrem riveteamento. Se formam e se quebram, sofrem riveteamento. Beleza? Vamos lá para as dúvidas que faltam dois minutos. Talonha, é verdade que alguns países jogam bomba no mar para provocar termoto? Não, não. Assim, tudo que acontece em escala local não pode ser considerado na análise da tectônica global. Beleza? Então, aí não. Professor Eric Gel, o que é círculo de fogo? O círculo de fogo do Pacífico é a região mais ativa tectonicamente e vulcanicamente do planeta Terra. A maior quantidade de vulcões ativos no planeta hoje está associada a esse círculo de fogo pela presença de limites convergentes ao entorno do Pacífico. E é por isso, Eric, que a gente tem aqui o oceano Pacífico, já que está em limite convergente, o oceano Pacífico está sofrendo retração e o oceano Atlântico está crescendo. Em um futuro muito próximo, o oceano Atlântico vai ser maior, futuro próximo geologicamente, vai ser maior do que o oceano Pacífico. Maisa, para encerrarmos o passado da régua, é possível aumentar o nível do mar? O nível do mar, Maisa, aumenta e diminui a partir de um movimento chamado eustático, a eustasia, promovendo a regressão marítima, a redução do nível do mar, ou a transgressão marítima, o avanço do nível do mar. Isso associado principalmente a fatores climáticos. Pensando, muito importante para encerrar, pensando aqui, a gente tem o período glacial, período das grandes glaciações. Nos períodos das grandes glaciações, o mundo está mais seco. Essas geleiras deixam o mundo mais seco, isso faz, isso gera regressão marítima. No período interglacial, período mais quente, naturalmente quente, no período interglacial, eu tenho transgressão marítima, porque o mundo está mais úmido. Quanto mais quente o planeta Terra estiver, mais úmido ele está. E quanto mais úmido ele está, maior tende a ser o nível dos oceanos também, porque eu tenho de gelo das calotas, do gelo continental. Beleza? E aí, com isso, eu encerro a nossa participação com vocês aqui. Um grande abraço a todo mundo, vou dar licencinha para vocês tirarem um print da tela. Um grande abraço, um mega prazer participar com vocês e tchau, tchau.